Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 6.589 dividido por 45. Quanto que dá? Galera, antes de continuar, já clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! 6.589 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 45 é o divisor. Precisamos conhecer muito bem a tabuada do divisor. Vamos conhecer. 0 vezes 45 é 0 porque é nem uma vez 45. Uma vez 45, é claro, dá 45. 2 vezes 45 é fácil. 45 mais 45, quanto que dá? Dá 90, né? Então, é isso aí. Eu vou parar por aqui por enquanto. Professor, o senhor vai parar por aqui? Sim. Por que, professor? Eu vou tentar fazer essa divisão sem fazer a tabuada completa do 45. Vamos ver se vai dar certo, tá? Começamos olhando para o 6. 6 é menor que 45, então ainda não dá. Pega mais um algarismo, forma-se o número 65. 65 é maior do que 45, já dá para começar. Professor, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 65 sem passar? Olhe para a tabuada que a gente fez só o comecinho aqui. Claramente, esse número é o 1. Uma vez 45 dá 45. 2 vezes 45 dá 90. 90 já passa. Então, já dá para a gente começar a nossa divisão por aqui. Eu vou colocar o 1 no quociente. Uma vez 45 dá 45. Vou escrever bem aqui e realizar uma subtração. 5 tira 5 fica 0 e 6 tira 4 fica 2. Então, 65 menos 45 é 20. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse algarismo é um algarismo 8. Forma-se que número? Forma-se o número 208. E agora, professor, não vai ter como eu saber aí qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 208 sem passar. Eu não sei. Não fiz a tabuada toda, né? Mas aí é que está. Vamos tentar fazer uma estimativa desse número. Como assim, professor? Vamos pensar um pouco. Vamos ver, por exemplo, aqui. 5. 5 vezes 45. Será que já passa de 208? 5 vezes 40 dá 200. 5 vezes 5 dá 25. Então, esse resultado aqui é 225. Perceba que 5 vezes 45 passou, né? Então, 5 não serviu. Se você precisar, faça a continha separada, ok? Mas, com certeza, 4 vezes 45 vai dar certo. Porque se 5 vezes 45 passou, mas não passou muito, né? Então, 4 vezes 45 vai ser bom. Ó, 4 vezes 40 dá 160. 4 vezes 5 dá 20. 160 mais 20 dá 180. Se você tiver dificuldade, você também pode pensar assim, ó. 2 vezes 45 dá 90. Então, 4 vezes 45 vai ser o dobro, né? O dobro de 90 é 180. Então, esse produto aqui é o mais próximo de 208, sem passar na tabuada do 45. Em outras palavras, quem vem para o quociente agora é o 4. 4 vezes 45 deu quanto? 180. Aí, eu vou fazer uma subtração. Vou fazer essa subtração completando, tá? 180 para chegar em 200, falta quanto? Ah, 180 para 200, falta 20. E 200 para 208, falta 8. Então, 20 e 8, ok? 208 menos 180 dá 28. Até porque 180 mais 28 dá 208, ok? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é o 9. Forma-se que número? Forma-se o número 289. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 289? Claro que esse número vai ser maior do que 5, porque 5 vezes 45 dá só 225, né? Será que vai ser o 6? Vamos tentar fazer mentalmente 6 vezes 45. 6 vezes 40 dá 240. 6 vezes 5 dá 30. 240 mais 30 dá 270. Olha que interessante. 6 vezes 45 dá mesmo 270. 2 vezes 45 é 90. O que o 6 é do 2? Não é o triplo. Então, o resultado aqui vai ser o triplo de 90. 3 vezes 90 é 270 mesmo, né? Então, perceba que 6 vezes 45 é 270. E esse é o produto mais próximo de 289 na tabuada do 45. Claro que 7 vezes 45, se eu colocar mais 45 aqui, vai passar, né? Então, quem vem para o quociente é o 6. 6 vezes 45, quanto é que dá? 270. Vamos fazer essa subtração, então. 9 tira 0, fica 9. 8 tira 7, fica 1. 2 tira 2, não fica mais nada. Galera, dessa vez eu vou continuar essa divisão. Não vou fazer com quociente e resto, não. Vou fazer uma divisão mais completa. Então, o que é que eu faço, professor? Não tem mais algarismos para baixar. Eu coloco a vírgula e eu baixo agora o 0. Não precisa mais riscar assim para baixar o 0, não, tá? É só colocar o 0 aqui. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 190 sem passar? É só olhar os resultados aqui da tabuada que a gente já fez, né? É claro que o número que vezes 45 dá perto de 190 sem passar é o 4. Porque 4 vezes 45 dá 180, é o que chega mais pertinho sem passar. 5 vezes já passa, né? Então, ficamos com 4 no quociente. 4 vezes 45 dá 180. E aí a gente faz uma subtração que é moleza. 190 tira 180, vai dar 10. Até porque 180 mais 10 dá 190. Depois de uma subtração, a gente deve baixar um algarismo. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa quem? O 0. Forma-se o número 100. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 100? Olhe para a tabuada que a gente fez, né? Para a parte que a gente já fez. Perceba que 2 vezes 45 dá 90, que chega mais perto de 100. 3 vezes 45 com certeza vai passar. Então, a gente fica com 2 aqui no quociente. 2 vezes 45 dá 90. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 100 menos 90 dá 10. Até porque 90 mais 10 dá 100. Depois de uma conta de menos, eu baixo um algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo quem? O 0. Forma-se o número 100 de novo. Então, qual é o número de 0 a 9 que vezes 45 dá perto de 100? Professor, acabei de ver. É o 2. 2 vezes 45 dá 90. Quem vem para cá é o 2, né? 2 vezes 45 dá 90. Esse é que chega mais perto de 100 na tabuada do 45, né? Fazendo a subtração, vai sobrar de novo quem? 10. 100 menos 90 dá 10. Até porque 90 mais 10 dá 100. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem, esse algarismo é o 0. Forma-se o 100 de novo. Então, para cá ia vir quem? O 2 de novo. E a gente ia continuar com isso, né? A gente diz que esse resultado é uma dízima periódica. O período, a parte que se repete, é o 2, ok? Nós podemos dizer que 6.589 dividido em 45 partes iguais, cada parte terá o valor de 146,422222 com infinitos algarismos aqui, ó. Infinitos algarismos repetidos iguais a 2, né? Isso é uma dízima periódica, tá? Então, é isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!